Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que vocês fazem para conseguir o radar de movimento, ou seja, o motion tracker. Então assim, vai ser aqui nessa localização aqui, vocês vão passar por esses androids, ou seja, vai ser quando vocês conseguirem chegar na parte que tem os androids, primeira vez que vocês vão ver eles, aqui na missão 4, ou seja, depois da missão, claro, 3. Então, aqui nessa área, quando vocês chegarem aqui, é logo no iniciozinho da missão 4, beleza? Quando vocês chegarem aqui, vocês vão ver os androids, vocês continuem em frente, e aqui em cima dessa mesa vocês vão encontrar aqui o motion tracker, que é esse aparelho. Beleza, galera? Agora é só usar ele, tranquilo? É isso aí, pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês, tamo junto, até o próximo, valeu!